Salve, salve galera! Kaique Santos na área, iniciando aqui mais um vídeo pro meu canal Sejam todos bem-vindos ao meu canal no Youtube Esse canal que vai falar de diversos assuntos Vou estar postando diversos conteúdos aí Certo? Esse canal que é mais focado também Vai ser mais focado também sobre a minha vida pessoal Sobre a minha luta pra mudar de vida Pra conquistar as minhas metas, realizar os meus sonhos Certo? Pôr em prática muitos projetos aí E tá postando no canal pra inspirar muita gente também A correr atrás dos seus sonhos Correto? A galera tô aqui de QAP aqui Tô aqui no centro da cidade Prestando uma assistência Enquanto os meus companheiros de trabalho estão fazendo a ronda Aproveitando aqui a deixa pra tá fazendo esse vídeo aqui E já começar o vídeo mandando um salve Um abraço aí pra todos os guerreiros aí do grupo Do canal do Guara Noturno e do grupo Patrulheiros Noturno Correto? E o assunto que eu quero conversar hoje é justamente A falta de reconhecimento por muitas pessoas A gente Eu tava ali no grupo agora A galera postou lá Um print Onde Um indivíduo lá Criticou Falando que os guardas não servem pra nada Só serve pra fazer barulho Que os guardas é covarde Que os guardas correm Quando vê algo de errado acontecendo Então você nota aí Primeiramente uma falta de reconhecimento Uma falta de respeito por muitas pessoas Um julgamento totalmente errado Do nosso serviço Correto? Então o que eu quero dizer com esse vídeo Eu quero Que esse vídeo chegue Na mão De muita gente Que critica o trabalho do Guara Noturno Que fala mal Que difama Que tem o intuito de destruir A categoria Nós não somos covardes Porque se nós fossemos covardes Nós estaríamos igual você Dentro de casa Debaixo do cobertor E não na rua rodando Muitas das vezes Sozinho em cima de uma moto Desarmado Meu equipamento aqui Uma faca Certo? E um cacetete Tem outros equipamentos Que a gente usa Certo? Mas o padrão de hoje A maioria dos guardas Trabalha com uma faca E um cacetete Para se defender E para defender vocês Certo? A gente Roda Noites e noites Perdendo sono Passando frio Passando calor Certo? Até mesmo pegando chuva Muitas das vezes Aí O cara Vem criticar a gente Falar que a gente É covarde Que a gente só serve Para fazer barulho Primeiramente A gente Faz o uso Da sirene Porque justamente As pessoas Pedem Velho Quando você vai Passar na porta de casa Você dá uma buzinadinha Para a gente saber Que você está passando Certo? É pedido Do cliente É solicitação Do cliente Tem cliente Que fala Você não precisa Acionar a sirene Aqui na porta de casa Não Beleza? Você me dando A sua palavra Que você está fazendo A ronda Que você está vigiando Para mim já basta Já aconteceu De cliente falar Isso para mim Você não precisa Vuzinar não Certo? Você não precisa Acionar a sirene Não Pode passar aí Você pode fazer O seu trabalho Para mim Você pode vir No final do mês Receber seu dinheiro Você me dando A sua palavra Que você está trabalhando Para mim é o suficiente Correto? Quando eu precisar De você E te ligar Você vem me atender Me dar assistência Para mim é o suficiente Não precisa fazer O barulho da sirene Mas muitas pessoas Exigem Que você faz O uso da sirene E muitas Mesmo você fazendo O uso da sirene Conforme eles pedem Eles exigem Fazer uma exigência Absurda Que você Pare na porta Da casa deles Acione a sirene Você desça Você Tem gente Que absurdamente Pede para você Ficar ali Uns 2, 3 minutos Parado Até 10 minutos Parado Na porta da casa dele E acontece isso Eu não faço isso Porque o meu serviço É de ronda É fazer a ronda Preventiva no bairro É fazer a ronda De monitoramento Certo? Muitas das vezes A gente para a moto Em determinado local Desce E vai fazer a verificação Em torno Da propriedade Do cliente Quando há realmente Uma necessidade Uma suspeita Que tem algo errado A gente vai fazer isso Mas bem Vamos voltar Para o assunto De questão O foco Do vídeo Que é o que? A falta de valor A desvalorização Que o Guaranutuno Sofre A falta de respeito Que muita gente Tem pela nossa profissão Eu vejo Eu vejo muitos Youtubers Muitos blogueiros Que faz Um videozinho De piada Tirando sarro Da cara De Guaranutuno Criticando Difamando Vejo muitas pessoas Que faz Baixa assinada Para acabar Com o serviço Do guarda No bairro Por causa Do barulho Da sirene Né? É Porque o guarda Só faz barulho Não sei o que Né? O guarda Na hora que O vagabundo Está roubando Que está metendo Um revólver E corre Você é o primeiro A correr Safado Desculpa a palavra Mas você é o primeiro A correr Seu frouxo Aí agora Quer dizer Se você corre Quer dizer Que eu Que recebo Lá do morador 20, 30 reais Por mês Tem que ir lá Tomar um tiro Nos peitos Para salvar Para salvar O seu celular Para salvar O seu A sua reta Não dá Né meu querido Você que está Perdendo um celular De seis De mil reais Dois mil Três mil reais Não está disposto A tomar um tiro Por ele Porque que eu Que estou recebendo Só 30 reais 20, 30 reais Seja seu Ou de qualquer Outro morador Aí do bairro Tem que ir lá Tomar um tiro Então Vamos ter mais consciência Se ponha No lugar do profissional Imagine você Trabalhando No lugar do profissional Do guarda noturno Em cima de uma moto Muitas vezes Sozinho Desarmado Passando frio Calor Pegando chuva Certo Sem coleta Prova de bala Né Sem uma placa Balesca Para te proteger De um disparo De arma de fogo Correto Correndo risco De ser morto Correndo risco De sofrer Uma emboscada Certo Da galera Dos meliantes E se vingar De você Por estar Coibindo Coibindo As ações Criminosas De ele No bairro Certo Pare e pensa Pare e pensa Você que critica Que difama Que desvaloriza O trabalho Do guarda E você Guarda noturno Erga a cabeça Saiba que você Que você Tem muito valor Saiba que você É um cara Que merece Respeito Você é um cara De honra Por quê? Porque você Tá na rua Você tá fazendo Seu serviço Você tá Arriscando a sua vida Em prol de muitos Cidadãos ingratos Que não dão valor Ou muitos Até pagam A contribuição Mas com o intuito De poder Ter o direito De te criticar De te difamar Quando você vai receber Fica tirando sarro Da sua cara Fazendo piadinha Dizendo que você Não ronda Que você Correu dos vagabundos Que alguém pulou No quintal dele Roubou isso Roubou aquilo E você não fez nada Não precisa se preocupar Não Tenha sempre em mente Que você Tem valor Que você É um cara corajoso Que você É o cara Meu parceiro E não dê Ouvido Para críticas Negativas Não Tenha sempre em mente Que você É O guerreiro Você é o cara Que faz a diferença Se valoriza Beleza? Vou encerrar No vídeo Por aqui Espero que vocês gostem Se gostou do vídeo Curta Compartilha Compartilha E para muita gente Marca aquela Aquela pessoa Que critica Que tira onda do guarda Beleza? Deus a dia não E tamo junto Fosse honra Guerreiro Certão Tchau 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 Tchau